Viewfinder é um jogo de aventura lançado em julho de 2023. O título traz uma desafiadora jornada de fantasia por um mundo colorido repleto de segredos a serem desvendados. Nele o jogador assume o papel de um aventureiro buscando descobrir a razão de sua existência através da liberdade de criação. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá explorar o ambiente interagindo com itens e equipamentos encontrados. Isso utilizando uma câmera instantânea para redefinir a realidade enquanto remodela os cenários à sua volta. Entre outras importantes atividades estão resolver enigmáticos quebra-cabeças, rebobinar ações para buscar novas maneiras de avançar além de aprender novas mecânicas envolvendo pinturas, capturas de tela e cartões postais que o permitirão superar desafios mais complexos. Viewfinder está disponível para o console PlayStation 5 e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!